Para cumprir tabela, Palmeiras entra em campo no Allianz Parque pela Libertadores da América. Veja aqui nesse vídeo as informações pré-jogo. Bem amigos do canal Parmeira com Emoção, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Carvalho e no pré-jogo as prováveis escalações, tanto do Palmeiras quanto do Universitário, análise pré-jogo, retrospecto geral, entre outras coisas. Palmeiras entra em campo às 7 horas da noite no Allianz Parque com transmissão do Facebook e também da Fox Sports. Essas e outras informações você vê aqui nesse vídeo, então eu já vou lá direto ao ponto. Começando aí pelo retrospecto geral pessoal, que são de 13 jogos, 9 vitórias do Palmeiras, nenhum empate e 4 vitórias do Universitário. Bom, a última partida foi pelo primeiro turno dessa mesma Libertadores da América, em que foi um 3x2. Naquele jogo em que o Palmeiras abriu 2x0 com o Danilo e também com o Rafael Veiga, depois sofreu empate, um pênalti, expulsão, enfim. E aí no último minuto o Renan fez o gol de cabeça, aquela partida que foi emocionante e aí abriu o caminho do Palmeiras nessa Libertadores da América de 2021 e foi com vitória. E hoje se repita a mesma história para fechar a fase de grupos contra o mesmo Universitário. Prováveis escalações, né? Assim como foi contra o São Paulo e etc, que é um novo formato aqui das prováveis escalações no pré-jogo, eu trago tanto a provável escalação do Palmeiras quanto do aniversário do Palmeiras. Foi o São Paulo, agora será o Universitário. E aqui eu fiz essa mudança, espero que vocês tenham gostado, comenta aí. E eu quero saber se vocês podem me dar dicas aqui do que quadros que eu posso trazer para o pré-jogo, informações que vocês querem saber do pré-jogo, eu trago aqui para vocês falar aí nos comentários, mas já indo lá para a provável escalação do Palmeiras, já que o Palmeiras é o mandante de jogo no Allianz Parque às 7 horas da noite. O Palmeiras aí que vem da perda do título paulista, esquecer tudo o que foi esse começo de temporada, agora é uma nova temporada de atos, né? Vai começar campeonato brasileiro, até falando de campeonato brasileiro, vai vir novidades aí, então você que é novo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder as novidades e também que tem vídeo todos os dias sobre o Palmeiras de Futebol de Série. Você que já é velho aí, compartilha, compartilha no seu grupo de WhatsApp do Palmeiras, do futebol, com seus amigos, no Instagram, no Twitter, aonde você quiser, compartilha aí porque eu vou agradecer desde já, mas já indo lá direto ao ponto, se eu gostaria de falar que vai vir novidades aí sobre o campeonato brasileiro, entre outras coisas, só se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Mas indo lá para aprovar a excalação do Palmeiras, eu pensei que é de o Everton, Danilo Barbosa, Gustavo Gomes e também o Alain Peril, voltando aí, Danilo ou Felipe Melo e Zé Rafael, Gabriel Menino e Vitor Luiz ou Via. Como meio de campo, escapa na frente o Ilha e o Wesley. Vocês veem que é um time misto, um time reserva, só com o Gustavo Gomes ali titular. Em outras dúvidas ali, como o Danilo ou o Felipe Melo, é ver qual o Abel vai manter porque já tem jogo contra o Flamengo no domingo. Eu sim utilizaria essa escalação, utilizaria o Felipe Melo e utilizaria o Vitor Luiz nas dúvidas que tem pelo fato de eu achar que o Danilo e o Via são os titulares dessa equipe já contra o Flamengo. Então, é aí, eu utilizaria o mesmo time reserva que o Abel provavelmente vai pôr em campo hoje contra o Universitário pelo fato de já iniciar o Campeonato Brasileiro no domingo contra o Flamengo e esse jogo só é para cumprir tabela. O melhor do geral, o Palmeiras não alcança mais. O Atlético Mineiro garantiu a vitória na terça-feira e conseguiu a primeira colocação no geral. O Palmeiras já é primeiro no seu grupo e não alcança mais o primeiro no geral. Então esse jogo, de fato, de qualquer forma, é só para cumprir tabela. E sim, o último jogo de testes em que o Palmeiras vai poder fazer algum teste é nesse jogo, que vai começar a Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores nas fases eliminatórias. Então, o último teste, o último jogo que você fala, ok, pode fazer isso aí, está testando. É hoje, o Campeonato Brasileiro já foi, o início de temporada já foi, vai ser uma nova temporada. E nessa partida que você vê ali os reservas que você vai manter, etc. E aqui vai gente para a seleção, o Everton, o Vinha, o Gomes, o Gabriel Menino vão para a seleção, então testem, etc. Enfim, é momento de testar, é hoje. Depois disso, é temporada de verdade. Campeonato Brasileiro, Libertadores, fases eliminatórias e Copa do Brasil. Então, essa escalação aí, com o Felipe Melo e com o Victor Luiz nas dúvidas, eu gosto dela para hoje. Claro que pode ter até mudança de esquema, etc. Porque a gente, é difícil ter informações no Palmeiras de fato. E a gente sabe que pode ter mudanças depois dessa final de Campeonato Maulista. Vamos ver como o Abel vai fazer essas mudanças. E vale destacar, que eu falo aqui nos vídeos, hashtag fechado com o Abel. Lembre-se, estou fechado com o Abel. Já dei meus argumentos e dou novamente. Ótimo técnico, ótimo trabalho. E o trabalho continua, porque o Abel é top. Estou fechado com o Abel aí. E já vão aí para aprovar a escalação do Universitário. Diferente do Palmeiras, o Universitário ainda disputa algo nesse grupo. Eles podem ir para a Sul-Americana. Disputa essa posição com o Independiente Del Valle, que enfrenta o Defensa e Justiça. A Defensa e Justiça é já garantido como segundo colocado. Então, nesse grupo, o que vale essa rodada é para o Universitário e para o Del Valle. Então, o Universitário vale. Para esse jogo, vale. E a provável escalação do Universitário é de... Carvalho, Aldo Corzo, Moran, Alonso, Quina e Valvide. Armando, Alphageme, Gerson, Barreto, Guardares. Na frente, Sandoval e Quinteiro. O E3s, vem a provável escalação com muita gente lá atrás. E a E3s também fez aquilo também, só que com a linha de 5. E é o que provavelmente vai acontecer. Eles vão vir mais para a defesa e isso eu falo na análise pré-jogo. É um jogo sim para cumprir tabela, assim como foi para o Defensa e Justiça para o Palmeiras. Só que como eu disse, para o Universitário não é. Para eles vale a classificação para a Sul-Americana. Vão ser eliminados da Libertadores. É sentido, mas eles buscam a classificação para a Sul-Americana. Ficar na terceira colocação do grupo. Então, para eles vale. Então, pode ser um jogo em que o Palmeiras vai ter sim que propor a partida. Por causa que o Universitário vai um contra-ataque, uma bola, uma bola parada. Enfim, eles vão tentar. Eles vão vir recuado, buscando uma bola, buscando um contra-ataque. E o Palmeiras vai ser quem vai ter que propor essa partida. Essa análise que eu faço pré-jogo, acho que o Palmeiras vai ter que propor a partida. O Universitário vai vir recuado em busca de uma bola parada, em busca de um contra-ataque, em busca de uma falha do Palmeiras. Então, não são eles que vão procurar fazer essa falha. O Palmeiras vai procurar incomodar o Universitário. E eu acredito que o Palmeiras vai manter sua postura lá na frente. Se diz com as reservas ou com os titulares hoje, o Palmeiras vai atacar e vai atacar bastante aí. E até tem que ir mudando a chavinha, né? Perdeu o final do Campeonato Paulista. Então, vai também querer mostrar resultado dentro de campo, que mudou. O final do Campeonato Paulista foi, sim, de fato, aconteceu. O futebol muda. Enfim, já vai passar a partida aí focado, seja com reservas, seja com os titulares. E meu palpite é de 3x0 o Palmeiras. Com gols. Dois gols do Wesley. Dois gols do Wesley. Vai jogar muito. E também um gol do Scarpa. Aumenta o seu palpite aí embaixo. E também, o que você acha que vai ser essa partida? Calma, calma. Antes de você fechar esse vídeo aí, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das discussões se você ainda aqui não é inscrito. Você que já é inscrito, compartilha no seu YouTube no WhatsApp, de futebol, do Palmeiras, enfim, de onde você quiser. Instagram, Twitter, onde você quiser. Compartilha, agradeço desde já. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre os assuntos falados. E eu sei que você está aqui. Até a próxima. E avante, palestra! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho